O Space Warp Deflector S-Dynaflag é muito semelhante ao P-Dynaflag, só que o S-Dynaflag é em formato esférico. Crie em sua Viewport, vá em Geometry, Particle System, vamos selecionar Super Spray, marque Snap Angle, pressione E em seu teclado para rotacionar seu eixo Y em 90 graus. Selecione o seu Super Spray, vá em Bind to Space Warps e arraste até o seu Space Warps S-Dynaflag. Perceba que é refletida agora as partículas de nosso emissor Super Spray. Vamos escalá-lo, pressionando R ou em Scale na sua toolbar superior, aumentar o seu tamanho. E colocarmos o nosso Super Spray dentro de nossa Space Warps S-Dynaflag. Vamos alterar os parâmetros de nosso Super Spray. Vamos aumentar a porcentagem para 100. Vamos alterar a Viewport Spray de Chicks para Dots. Nosso ícone está de um tamanho agradável. Podemos ainda esconder o seu ícone. Podemos selecionar a opção Use Total. Em Use Total, podemos colocar 1000. Ou ainda Use Rate. Podemos alterar a variação. Coloque uma variação de 6. O emissor inicia no 0 e termina no 30. Vamos colocar que ele termina no 100. E o seu tempo de vida também é de 100. Vamos criar uma variação de 10. Vamos em Space Warps. Em Forces, vamos colocar Space Warps Wind. Rotacione seu Wind para 90 graus no seu eixo X. Rotacione no seu eixo Z mais 90 graus. Posicione próximo ao seu Super Spray. Vá em Wind to Space Warps e link ao seu Super Spray. Perceba agora o efeito que é causado nessas partículas. Ainda podemos em Geometry, em Standard Primitives, selecionar uma esfera. Vamos em Material. Vamos dar uma opacidade a essa esfera. De 50. Ou ainda, podemos vir em Standard, Arquitetural. Vamos usar a aparência de Glass Translucent. Clique em Diffuse Color. Selecione a cor branca. Vamos colocar essa transparência em 20. Vamos acionar o Background. Vamos aumentar a sua transparência para 70. Sua translucidez para 80. Renderize este frame. Podemos ainda mexer um pouco mais em si o material. Vamos colocar o Diffuse Map em 70. E sua transparência em 90. Perceba como ficou a sua transparência. Vamos alterar a cor também para azul. Agora, com a esfera selecionada, você vai na toolbar superior, select and link, e link ao seu Super Spray. Ainda, podemos aumentar o tamanho de nosso Deflector. E esse é o Eixo Z. Perceba que elas parecem estar dentro da esfera. Se nós afastarmos O nosso Portugal System E retirarmos Da área de atuação De nosso deflector Perceba o efeito Vamos linkar A nossa esfera A nossos Space Warps Agora realmente estão linkados Para que você tenha maior mobilidade De ambos os objetos Veja o efeito Do Super Spray Refletindo agora Na esfera Renderize este frame Podemos trabalhar com inúmeros parâmetros E fazer vários tipos de efeitos Podemos dar uma enfeitada básica Em nosso Super Spray No seu painel de modificação Podemos colocar em Instance Geometry Pick Object E agora alterar no nosso display A forma com que irá aparecer As partículas Que saem de nosso emissor O que você precisa do confor Que se faz É a mesma coisa Mas eu não sei Valeu Quem se efectivere A ser Obrigado.